Oi meninas e meninos, o vídeo de hoje, gente, vai ser a rotina da tarde do Miguel e eu espero bastante que vocês gostem desse vídeo. Bom, eu gravei a rotina dele da manhã, se você não viu, dá uma procuradinha aí nos vídeos do canal, porque tá super legal. Bom, gente, a rotina do Miguel da tarde começa depois do almoço, então eu acabei de dar almoçinho pra ele, né, ele até sujou a roupinha aqui. Mas enfim, gente, ele já tá caindo de sono, porque é a hora que ele dorme, né, que é depois do almoço. E eu vou colocar ele pra dormir, gente, de tirar uma sonequinha da tarde. Enquanto isso, eu vou arrumando as outras coisinhas, eu vou mostrar pra vocês. Vou colocar, gente, o Miguelzinho aqui, sentado, até ele cair no soninho, gente, agora ele dorme, porque ele tá acostumado a dormir uma hora dessa, né. Na verdade, ele tá em adaptação com essa nova rotina, né, eu não deixei ele dormir mais cedo, então ele tá bem cansadinho. Então, né, eu expliquei na rotina da manhã, né, o que que tá acontecendo com o senhor Miguel, né, Miguel? Bom, gente, eu vou deixar o Miguelzinho aqui no bercinho dele, enquanto isso eu vou arrumando a cozinha, né. Olha, gente, o bercinho do Miguel tá aqui do lado da cozinha, então daqui eu fico vigiando ele, caso ele precisar de alguma coisa ou chorar. Olha a bagunça que ficou a minha cozinha, gente, depois do almoço, né, eu preparei um mingauzinho pra ele, e sobrou bastante. Eu vou tá guardando, gente, porque se ele quiser depois, né, na jantinha, eu posso esquentar e dar pra ele, né, que ainda tá bom. E essa bagunça aqui, gente, eu vou arrumar, né, colocar no lugar as coisinhas, lavar essas coisinhas aqui também. E eu vou passar, gente, um pano aqui na cozinha, ó, que eu sujei de mingauzinho. Prontinho, gente. Olha aí, gente, Miguel já dormiu. Agora ele vai tirar o soninho dele da tarde, eu vou cobrir ele aqui, né, pros bichinhos não picar ele. Ele dorme, gente, até umas 3 horas, mais ou menos, que eu vou acordar ele, que se não, se ele dormir mais do que isso, ele não dorme à noite, né. Então, gente, eu vou deixar ele aqui dormindo, né, eu já terminei de arrumar a cozinha. Então, quando for mais tarde, der a hora de eu acordar o Miguel, eu mostro pra vocês. Gente, já deu a hora de eu acordar o Miguel, né, pra vocês passou rápido, mas já deu a hora, né, então eu vou acordar ele. Meu amor! Que soninho gostoso, meu bebê! Acorda! Chega de dormir! Miguel! Acorda, meu amor! Vamos tocar essa faldinha de xixi? Vamos tocar a faldinha? Bom, gente, eu vou pegar a mamadeira de aguinha dele, né, a chuquinha, pra dar água pra ele, porque tá calor, né, e ele precisa de se hidratar. Gente, eu vim aqui no banheiro, né, lavar a mamadeirinha dele, porque tava suja de mamar, que eu tinha feito mais cedo. E agora eu vou pegar um pouquinho de água e colocar aqui dentro, gente. Prontinho, gente, já coloquei água. Eu acho que eu vou pegar um paninho, gente, e forrar aqui no chão, pra eu brincar um pouquinho com o Miguel, né, gente, porque senão ele só fica dormindo. Né, Miguel? Dorminhoco! Eu vou pegar esse paninho aqui, gente, pra forrar no chão, pra tá colocando o Miguel. E dentro dessa bolsinha aqui, gente, eu deixo os brinquedinhos dele, olha, deixa eu mostrar pra vocês. Tem vários brinquedinhos aqui, e ali na cama tem alguns também que tá espalhado, que eu tenho que pegar. Pronto. Agora eu vou forrar aqui, gente, esse paninho. Agora eu vou colocar os brinquedinhos dele aqui no chão, olha, gente. Vem, meu amor, pra mamãe brincar um pouquinho com você. É, meu amor, tem que brincar. Gente, eu peguei essa almofadinha, acho que eu vou colocar atrás dele, pra ele ficar um pouquinho mais alto, né, gente, encostar. Pronto. Babãozinho da mamãe. Pronto, gente, agora eu vou ficar aqui brincando um pouquinho com ele, né, até passar o tempo, porque ele dormiu bastante. Né, olha aqui o bichinho, Miguel. Que legal! Olha o dinossauro. Gente, olha tanto que o Miguel fica concentrado vendo esse brinquedo, ele ama. Gente, agora que eu tava vendo que ele não tem nenhum brinquedo que faz barulho, né, tipo esse. Eu já sei uma coisa que eu acho que ele vai gostar bastante de apertar. Olha aqui, gente, eu peguei a minha máquina de Paper Squish. Inclusive, pra quem não viu, tem vídeo aí no canal. Eu mostrei todos os meus Paper Squish e ensinei também a fazer essa máquina super fofa, gente. Eu vou pegar um Paper Squish pra ele brincar, gente, porque é bem macio e faz barulho. Olha, Miguel, que legal! Você gostou? Olha o barulho que faz! Toma, pra você brincar. Gente, eu tava pensando em fazer alguma coisinha pro Miguel comer, né. Como eu disse, ele não pode comer muita coisa ainda, porque ele é bem bebezinho, ó. Ele tá ali brincando. E eu acho, gente, que eu vou cortar a bananinha pra ele comer, né. Porque ainda a médica dele não liberou papinha, essas coisas, gente. Então, eu vou fazer bananinha cortada mesmo. Deixa eu pegar a tábua aqui, gente, peraí. Vou cortar a bananinha, gente, bem pequenininha pra ele comer. Que eu acho que ele vai gostar. Prontinho, gente. Eu já cortei as bananinhas. Vou colocar aqui no pratinho. E vou levar pra ele. Olha o que que a mamãe trouxe pra você comer, meu amor. Você tá com fome? Vamos ver se ele vai gostar, gente, de bananinha. Come. Que é bem molinha, gente. Gente, ele gostou, viu? Toma, mais uma, Miguel. Bom, gente, eu vou ficar aqui dando bananinha pra ele. E quando ele terminar, eu volto. Gente, vocês acreditam que ele comeu toda a bananinha? Que gatinha, meu amor. Fica forte, né? Bebe água. Fui pegar o paninho, gente, que ele sejou a roupa toda de banana. E molhou também. Mas agora eu vou dar um banhozinho nele. Trocar a fraldinha, né? Porque eu tenho que colocar ele pra dormir mais cedo, gente. E fazer a jantinha dele também. Bom, gente. Basicamente, essa é a rotininha dele da tarde. Eu espero bastante que vocês gostem. Agora eu vou ficar aqui brincando mais um pouquinho com ele. Até eu dar o horário dele, né? De eu preparar outro mamazinho pra ele dormir. Então, se você já gostou, deixa bastante like pra mim trazer mais vídeos como esse. E se inscreve aí no canal. E até os próximos vídeos. Meninas e meninos, agora eu tenho uma caixa postal. Se vocês quiserem me enviar cartinhas, desenhos, presentinhos, eu vou amar. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.